A CIDADE NO BRASIL 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 Aos 8 anos Diego Então com a camisa do comercial De Ribeirão Preto Já deixava os adversários Desnorteados E até cobrava escandeio Em campo oficial Ele sempre vestiu a camisa dessa É só ver essa jogada Aos 7 anos de idade Para entender porquê Molequinho sem vergonha também Que loucura isso E você não jogou futebol de salão? Joguei, joguei Joguei inclusive no Santos Dois anos Eu fui campeão já Acho que a maioria dos jogadores do Santos Que subiu Já passaram pelo futebol de salão E como é que é o convívio com o Leão? O Leãozão? Excelente Eu não conhecia ele pessoalmente Só profissionalmente Sempre admirei Agora como pessoa Ele me surpreendeu Ele parece ser um cara Difícil de lidar Mas muito pelo contrário Foi um paizão aí pra nós Ajudou bastante nos momentos de...